Eu falo que o jogo de decisão são jogos de três Is, de intensidade, imposição e inteligência. Então eu espero que a gente consiga usar esses três Is aí de forma bem objetiva e que os atletas estejam inspirados para fazer um grande jogo. E poder brindar ao torcedor aí, nessa quinta passagem agora, é um jejum que incomoda muito a todos e nós estamos aqui hoje com a missão, com a incumbência de quebrar esse jejum.